Como que entrevista? Ah, mano, você sabe, você já entrevistou uma porrada de gente aí. Se você não quiser responder, não responda. E os óculos da linha Kismetal? Na primeira vez aqui no canal, eu não tenho nem roupa para vestir para um evento tão importante como esse. Tenho aqui o CMO da Oakley. E antes de tudo, Caio Amato, ele vai explicar também para mim o que faz um CMO, qual o papel do CMO dentro de uma marca. E ele vai explicar a importância do que ele vem fazendo e até onde ele pode falar para a gente do futuro da marca. Fechado. Obrigado, eu. Obrigado, é um puta prazer estar sempre com você. Cara, primeiro eu sou brasileiro, né? Caio Amato, nascido no interior de São Paulo, Mococa. Eu estou na Oakley há três anos já. Trabalhei minha vida toda no mercado esportivo, então é um mercado que eu amo. Costumo dizer para todo mundo que a minha missão de vida é transformar o máximo de pessoas possíveis através do esporte. E eu acho que a Oakley é essa plataforma para mim. Eu aceitei vir para a Oakley. Trabalhava na Adidas anteriormente, eu aceitei vir porque, um, eu sou tão apaixonado quanto a galera do teu canal. Te seguia antes e seguia a marca muito de próximo. Mesmo antes de trabalhar, fez parte da minha infância, fez parte do meu imaginário, do imaginário coletivo da molecada da rua, de Mococa, da Coab, de todos os lugares que a gente frequentava. E assim, o papel do CMO é muito simples. O CMO, ele é a pessoa que coordena todo o marketing da empresa. Marketing e branding, a gente pode falar. É a pessoa que, junto com outras pessoas da organização, ele dá a visão para a companhia, ele ajusta junto com outras funções, como o líder de produto e o Brian Takumi, que é o nosso creative soul, a alma da marca, a gente senta e cria um roadmap e direciona a marca para o futuro. Então, a gente tem planos até 2028, Olimpíada em LA, e o meu trabalho começa com essa visão, o que a gente quer ser, como a gente retoma algumas partes da Oakley que a gente perdeu nesse caminho e como que a gente inova e cria para o futuro que está adiante. O que a gente costuma falar é que se daqui 15 anos, daqui 50 anos, a Oakley está para fazer 50 anos, como vocês sabem. Se daqui 50 anos a gente ainda estiver falando dos mesmos produtos, eu acho que a gente não cumpriu o nosso papel. Então, a gente tem uma das funções fundamentais, é sonhar um futuro para a marca e trazer esse sonho de alguma forma para o resto da organização, para a gente começar a caminhar nessa direção. Para além da visão, eu acho que o CMO, ele cuida das campanhas atuais, ele cuida de como a marca aparece, a linguagem, a irreverência, a inovação, tudo isso a gente pega esses ingredientes que a gente chama de valores de marca e comunica a marca, seja através de produto, através de storytelling, através de uma campanha, nós somos os responsáveis por cuidar da marca no mundo. E eu tenho muito orgulho de ser um brasileiro, junto com outros brasileiros que estão lá fora, de ser um brasileiro, um dos líderes da marca globalmente, que isso significa muito, porque a Oakley Brasil tem um papel fundamental na Oakley global. Os índices que a gente tem aqui, que a gente sempre está olhando, índices de amor de marca e de consideração de marca, pessoas que gostam da marca e que comprariam, quando a gente compara com o resto do mundo, o Brasil é super desproporcional. E desponta. E desponta muito, assim, mais do que Estados Unidos, quase em linha, um pouco acima dos Estados Unidos, e o mais alto do mundo. Então, a Oakley Brasil para o mundo é muito importante, e não à toa eles escolheram um brasileiro para estar à frente da parte de marketing. Bom, eu comecei a fazer conteúdo, comecei a criar conteúdo, na verdade, pelo que eu te acompanhei no seu Instagram, na época que você entrou. Eu brinco até que, vou falar que foi sorte, que eu também sei que eu faço um trabalho bacana, mas eu dei sorte de começar a me preparar quando você entrou. Então, algum brasileiro lá de dentro para ajudar a gente aqui, para eu que crio conteúdo e para eu que... Não vou falar que eu sou o mais entusiasta, mas estou ali em cima, entre um dos mais entusiasmados, mais interessados pela marca. Tem um brasileiro lá, é um super ponto a favor da gente, não só para eu que gosto, para outras pessoas que gostam, e, de modo geral, para a nossa representatividade para o Brasil. É, isso é uma coisa que a galera não sabe, mas, assim, você direcionar... Tem duas coisas que a gente faz que são fundamentais. Uma, ela é direcionar a marca para o futuro, para onde a gente quer ir. E vou ser bem honesto, assim, no caso da Oakley, sempre fomos uma marca muito disruptiva e à frente do tempo. A gente sempre viveu com um contexto em volta da gente, que era, a gente sonhava com o futuro, a gente não tentava prever, a gente criava o nosso futuro, criava os produtos para o nosso futuro, e a loja aparecia de um mundo pós-apocalíptico, termonuclear. Os produtos, o X-Metal, ele era todo feito para um mundo pós-apocalíptico, e a gente inovava e construía os produtos para o futuro, e entregava no presente. E alguns falam também em design e inovação, envelopado em arte, envelopado em arte. E isso é a grande parte do nosso DNA. E eu acho que a gente parou por um tempo de sonhar. Gente, agora o que eu fico feliz é de poder participar, eu me sinto muito honrado, e eu acho que é um presente mesmo eu poder fazer parte desse momento da marca, e que não é nem um momento novo. Na verdade, o que a gente fez foi voltar ao DNA e ter uma releitura desse DNA para o futuro. Retomar uma coisa que estava esquecida quase. Retomar uma coisa que estava dormente, que é esse DNA entusiasmado de criar o futuro, de olhar para o futuro, de imaginar como vai ser o futuro, e de prover para a molecada, para todo mundo, essa visão do que a gente acha que vai ser o futuro. O mundo hoje está muito chato, e a gente sente falta de um mundo mais imaginativo, e de as marcas brincando mais com narrativa, e trazendo coisas que estimulem a imaginação das pessoas. Então, eu refuto dizer que a gente está indo, trazendo a Oakley para um lugar diferente. Na verdade, a gente está trazendo a Oakley mais perto do que nunca para o DNA, porque o DNA dela é criar o futuro. Então, a gente vai trazer coisa nova, vocês vão ver o ano que vem, e nos próximos três anos, a quantidade de inovação que a gente vai trazer em todos os âmbitos, e isso é, na verdade, a gente voltando a ser o que é o DNA. E, para mim, para fazer tudo isso, nós temos algumas pessoas lá na Califórnia, como o Brian Tafumi e o Ryan Saylor, que é o líder de produto e inovação, que estão na Oakley há 30 anos, e eles respiram, eles têm o DNA da marca de um jeito, que fez a minha vida muito fácil. E eles me abraçaram, e acho que eu me sinto abençoado mesmo de ter esse contexto todo correto, para a gente conseguir inovar e fazer as coisas diferentes. Como você mesmo disse, a marca tem uma história muito vasta, tem um arquivo repleto de coisa legal para mostrar, mas ficou por um tempo dormente, eu mesmo, por um período, um certo, sei lá, uns 10 anos atrás, não via nada de muito atrativo, comecei a ver, por isso eu vim, me senti quase na obrigação de vir para a internet, para criar um conteúdo, trazer a história da marca, que às vezes eu acho que, ao mesmo tempo, pode ser difícil eu levar o meu canal para frente, porque é só uma marca, mas é uma marca com muita história, então fica, entre aspas, fácil. É só achar a história certa e colocar no contexto certo para contar. Você falou que, entre aspas, também foi fácil, pois já tinha lá duas pessoas já que viveram isso, e tem tudo em mente, já tem a receita do bolo quase, só faltava voltar a colocar no forno. Mas teve muita coisa difícil também, o que teve de mais desafiador, porque a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, um público também, não só um pouco órfão, de algumas coisas novas, mas também muito exigente. Então o que foi de desafiador, tirando o que eles trouxeram já de facilidade? O Brasil é muito diferente do resto do mundo. O público da Oakley no Brasil é um público muito apaixonado e engajado de um jeito que nenhum outro lugar do mundo é. E eu acho também que, para a gente, é um puta motivo de orgulho celebrar essa cultura brasileira no seu melhor, que é a cultura de favela da comunidade, da Coab, que não é ter vergonha disso, na verdade é uma coisa que a gente se sente muito orgulhoso. Quando você vai num baile, você vê os guarda-chuvas, você vê as Julietes, ou o Romeu, ou qualquer que seja, para a gente fazer... Você não compra isso, sabe? Nenhuma outra marca consegue comprar a presença dela na cultura. Isso é feito pelo consumidor. Então eu aqui me sinto num papel de representante dessa cultura brasileira e internacional, em alguns outros países que eu vou, mais do que uma pessoa ditando para onde a marca vai. Então o consumidor, para mim, ele tem total direito de ser exigente e total direito de se sentir órfão e de querer ser de novo engajado nos mesmos níveis de imaginação que a gente tinha no passado. Isso é uma coisa muito importante de falar, porque eu acho que nós brasileiros em alguns momentos a gente tem essa síndrome do vira-lata, que a gente não se... Eu tenho síndrome do impostor sempre, eu sempre... Todos os cargos que eu fui, eu sempre imaginava que eu não estava à altura até que as coisas iam acontecendo. Eu sinto que a gente tem isso como brasileiro, que a gente acha que a gente não é tão bom e tem muita coisa que a gente é muito melhor. E vi de Estados Unidos, a gente vê Kanye West, o próprio Drake, todos esses caras que vêm da cultura hip hop nos Estados Unidos virando mainstream. E aqui a gente tem vergonha que a cultura do rap ou do funk virem mainstream e a gente fica... Tem muita gente que torce o nariz. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente precisa ter muito orgulho da nossa cultura, ter muito orgulho do que a gente celebra, da nossa diversidade, de tudo. Então, para responder a tua pergunta mais direcionalmente, a parte mais difícil para mim é que a Oakley, ela foi comprada pelo grupo da Luxótica, que é um grupo muito grande. e é um grupo italiano. E a Oakley, ela tem... A base da Oakley, ela é toda americana-californiana. O DNA da Oakley. E o DNA californiano, ele é um DNA muito diferente do italiano. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, mas uma das coisas que eu me sinto mais à vontade de fazer é traduzir esse mundo Oakley-Califórnia para o mundo Milão, para eles entenderem as nossas intenções e entenderem onde a gente quer chegar. e traduzir esses direcionamentos de Milão para a Oakley de uma forma que vire inspiração. Porque o pessoal da Oakley, ele é um pessoal movido a propósito. Eles são movidos à inspiração e não a número. A gente não está nem aí para... Nós somos uma empresa diferente. A gente está realmente preocupado primeiro com o consumidor, primeiro com um produto foda de qualidade e em trazer as coisas para o próximo nível, mais do que ficar vendo o número, o resultado. Isso é... Eu acho que tem um lugar para acontecer, mas nós, como marca, a gente tem licença poética para brincar e não olhar para isso como primeiro plano. E sim olhar como que a gente vai fazer as coisas diferentes. Como que a gente vai fazer o mundo um lugar melhor. Como que a gente vai fazer os produtos melhorarem para os atletas e para pessoas do dia a dia. Para a gente finalizar aqui, eu sei que eu não quero tomar muito o seu tempo também. Até onde você pode falar? Você falou que já tem planejado o plano de marketing até 2028 nas Olimpíadas de LA. Então, além... Já tem não só as Olimpíadas de Paris que é ano que vem, mas já tem planejado para daqui mais quatro anos depois dessas Olimpíadas que virão. Então, até... O que você pode adiantar que não é tão top secret assim para a gente já, pelo menos, ir ficando preparado para saber o que está vindo para a gente continuar tendo esse entusiasmo sabendo que a Olimpíada não vai baixar a bola. Vamos subir um pouco e vai baixar. Sempre vai continuar subindo. Eu estou muito feliz porque esse semestre agora passado, eu não sei se o público, se o pessoal conhece, a molecada conhece a Hype Beast aqui no Brasil, mas a Hype Beast é no mundo o maior canal de entretenimento jovem, de cultura jovem. Tudo que é hypado, tudo que é legal, eles colocam lá. A gente acabou de entrar no top 10 como o Oakley, na frente de Off-White, na frente de Supreme, na frente de Easy, ou seja, o momento da marca, ele está... Alguns canais até soltaram notícia falando do renascimento da Oakley, as colaborações com a Brain Dead, a gente tem muita coisa legal sendo feita. Mas esse legal sendo feito é muito gostoso para a gente porque a gente trabalha para frente, a gente sabe que esse legal entregue até agora é 20% de todo o legal que tem por vir aí. Então, o que eu posso falar do futuro é que é o seguinte, 2024 tem uma Olimpíada em Paris que a gente é... o grupo chama Essilor Luxótica e a Essilor é em Paris. Então, a gente considera que a Olimpíada de 2024 é no nosso quintal. 2026 a gente tem uma Olimpíada na Itália. Seria de inverno. De inverno. E é no nosso quintal na Itália, na sede da Luxótica. E 2028 a gente tem a Olimpíada de LA no nosso quintal literalmente. Caraca, tudo bem planejado. E 2025 é o aniversário de 50 anos da Oakley. Então, nós temos grandes eventos e de magnitude enormes. 24, 25, 26 e 28. Por isso que eu falo que a gente criou um plano até 2028 com muita disrupção e com muita coisa legal. Então, vocês podem esperar uma Oakley renovada, ainda com os dois pés no DNA, mas empurrando ali para o futuro. Do ponto de vista de storytelling, de história, contar história. Agora, nesse final do ano, vocês já podem esperar que venha um teaser do que a gente vai fazer o ano que vem. A gente não quer só contextualizar a marca através de produto. A gente quer ter uma narrativa para as pessoas entenderem o que é a Oakley, como a gente vê a Oakley para o futuro. E para isso, a gente está criando uma série animada que eu não posso revelar muito, mas que agora em dezembro já vem o teaser dela, que vocês vão ver que é uma coisa muito legal, muito imaginativa. E a gente está criando um universo que os produtos da Oakley novos, eles vão ser apresentados através desse universo. E você vai entender não só a Oakley produtos, você vai entender a Oakley atitude, a personalidade da marca, a arquitetura da marca, tudo que está em volta da Oakley vai ser... Eu acho que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas sonhem o mesmo sonho que a gente. como eu te disse, a gente não prevê o futuro, a gente cria o nosso. Então, a primeira gota do futuro que a gente está criando vem em dezembro. Eu espero que vocês gostem muito. Em janeiro já vem alguns produtos desse filme, que eu tenho certeza que vocês vão curtir e algumas pessoas vão ficar com a cabeça, porque tem algumas releituras aí que são incríveis. Bom, eu já sei mais ou menos o que é e eu já adianto. Jamais ninguém imaginou que isso ia acontecer dentro da Oakley. Eu disse que era a última pergunta, eu vou fazer, na verdade, uma última, que é muito chata, eu não tenho como responder, mas me pergunto isso. Se você não quiser responder, não responda. E os óculos da linha X-Metal? Os óculos, não. Os óculos, de novo, eu vou dar uma resposta. Eu até sei qual a resposta, mas eu tenho certeza que o pessoal já nos comentaram, já começaram a me pedir essa pergunta. A linha X-Metal, se a gente daqui 50 anos estiver ainda pedindo a X-Metal como ela é, significa que a gente não fez o nosso trabalho. Então, eu não vou revelar o que a gente está aprontando para o futuro, mas eu acho que a gente tem um grande respeito por colecionadores como você e pelos colecionadores que revendem e que cuidaram da linha X-Metal e transformaram ela num ícone cultural que é. Se a gente coloca esses produtos no mercado em grande escala, você sabe que todo esse contexto vai ser mudado e a gente respeita muito a cultura para fazer isso. Esse é o ponto um. O ponto número dois é que a gente tem que criar um novo X-Metal. Esse é o nosso papel. Se a gente não criar um novo, eu acho que a gente vai estar repetindo o passado ao invés de criar um futuro que é o que a gente quer respeitando o passado. E por mais que a gente goste muito, se virar o mais do mesmo, vai perder o amor, a admiração. A gente tem que pegar... Se for para repetir o que a gente fez no passado, eles não precisam da gente. E quando eu falo da gente, não é nem por mim. Eu acho que... Eu falo em nome do time de design, que tem uns caras lá que são incríveis, o Nick Garfias, que é um cara sensacional. Eles têm uma visão do futuro e eles têm uma maneira de pensar como a marca vai evoluir. Eu tenho certeza que a galera vai ainda valorizar muito o X-Metal, mas eu tenho certeza também que eles vão encontrar algumas outras opções. Então, teremos novos grails. Eu acho que a gente vai ter... Eu não posso revelar muito, mas vocês podem esperar aí da marca algumas coisas bem progressivas e em linha com esse... Com essa... Eu gosto até de falar... Eu não gosto de falar em linha com os produtos X-Metal, mas em linha com a filosofia que a X-Metal tem. Porque a X-Metal, ela não é um produto, ela é uma filosofia de design e uma filosofia de tecnologia. Bom, então, acredito que deu para quem gosta muito da marca já se preparar porque vai vir muita coisa boa. Despontado, com certeza, esse vai ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Então, Caio, muito obrigado. Valeu. Valeuzão. E eu queria te agradecer imensamente, você e toda a galera que assiste e que tem mantido a Ok por todos esses anos. A marca é de vocês, a marca não é nossa. O que vocês fizeram para a Ok, você faz para a Ok culturalmente. Nós é que temos que agradecer e o mínimo que a gente pode fazer é facilitar para que vocês tenham mais e mais acesso ao que a marca é e ao que a marca vai ser porque ela é de vocês. Ela não é minha, ela não é nossa, ela é de vocês. Vocês que construíram ela. Valeu, valeu. Então, é isso. Valeu, Caio. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí quem não é inscrito, hein? E aí E aí E aí E aí